Londrina, terra abençoada. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. Colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais e integrada. Valor para o cooperado, propósito para o mundo, completa com você. Em setembro de 1953, quando tinha 16 anos de idade e trabalhava abrindo covas de café na região de Dourados, no atual Mato Grosso do Sul, Messias Anacleto Rosa ouviu o chamado que despertou a sua vocação para evangelizar. Foi quando ele deixou o rancho de Sapê, em que morava com os pais e os irmãos, e encontrou acolhimento com missionários que atuavam na região. Poucos meses depois, já trabalhava com indígenas na Missão Caiuá. Em janeiro de 1955, Messias Anacleto Rosa chegaria a Londrina, com uma velha malinha de couro nas mãos, para estudar no Instituto e Seminário Bíblico, o Isbel. De cara, assustou-se com a cidade. Para ele, que vinha do interior do Mato Grosso do Sul, uma verdadeira metrópole. Em 1959, depois de formado, Messias foi nomeado pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Hoje, praticamente 70 anos depois de ter chegado à cidade pela primeira vez, o reverendo conta como viu as mudanças de Londrina ao longo do tempo. Eu acho que todos nós, os londrinenses, temos que ter uma gratidão muito grande, porque essa terra roxa, fértil, generosa, abençoada, abençoadora, foi a terra que nos acolheu. Não é verdade? Hoje você quase que não vê nem terra, você só vê prédios. Eu, que coisa impressionante, quando a gente desce aqui, que o avião estava nos procedimentos, eu fico, meu Deus, não tem terra, que só tem prédio, mas isso aqui era tudo mato. Mato a virgem, né? As árvores, eu me lembro de um lance da história. Um dos homens que trabalhava com matéria. Numa noite, ele ajoelhou-se ao pé de um paudalho e orou e disse, Senhor Jesus, nessa terra abençoada, hoje é tudo mato, mas aqui vai ter uma cidade. Que essa cidade seja abençoada por Deus. Então, Londrina é uma terra abençoada por Deus. Ouvimos o reverendo Messias Anacleto Rosa, da Igreja Presbiteriana Independente. Depois de trabalhar em outras cidades, como Paranavaí e Florianópolis, ele está em Londrina desde 1973. Ao reverendo Messias, o nosso obrigado. Esta é a edição 392 do Projeto de Braços Abertos. Para Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. Colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais. E integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Cicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Vamos lá, empresário Dorival Sem Dores. Um livramento. O antigo plano de saúde da minha empresa, com certeza. Hum, um plano de saúde empresarial. O da Unimed, é claro. Aqui é Unilover. Contrate o plano da Unimed para a sua empresa. E entre você também para o fã-clube dos Unilovers. Ligue para 3375-6000. A curiosidade fez Einstein reinventar a ciência. A criatividade fez Beatriz do infantil marista dar asas à imaginação. Quando grandes mentes se unem a grandes corações, o extraordinário acontece. Colégio Marista de Londrina. Mentes atuais, corações atemporais. Matrículas abertas. A vida no campo é feita de ciclos. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Nós estamos ao seu lado. Integrada. Valor para o cooperado. Propósito para o mundo. Completa com você. La Mesa de Londrina. B��가 no campo é feita de ciclos. Obrigado.